Porque essa versão aqui é a melhor versão pra você tá jogando, porque é uma versão leve, é a versão que tá compatível com todo tipo de computador e que eu vi rodando em muitos computadores fracos, tá? Então, vale a pena. Nossa, dei dois capos pra cair aí e cair, mano. Tamo junto aí, nós. Já deixa o likezão por esse capinho insano dele aí. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Frost. Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu tô de volta, tá? Calma, calma, calma. Já entendi que chegou a versão nova que vocês querem vídeo. Já entendi, calma. Não precisa. Mano, vocês já me falaram no Instagram. Muita gente. Também lembrando, galera, eu tô fazendo várias coisinhas lá no Instagram. Dei diamante pra inscritos essa semana. Então, se você não me segue no Instagram, mano, segue agora que você tá perdendo muita coisa. Então, me segue lá que eu tô sempre fazendo brincadeiras com seguidores pra eu tá dando diamante, tá dando presente pra vocês, tá bom? Então, galera, então, como eu já disse, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo que apoia muito. Vocês esquecem do like. Então, mano, não se esqueçam do like. Chegue no vídeo. Chegou no vídeo, deixa o likezão, mano. Comenta também que isso também vale muito a pena e isso ajuda demais também na criação de conteúdo, tá bom? Esse vídeo aqui não foi muito compartilhado pelo YouTube. Infelizmente, o YouTube não enviou pra muitos inscritos. Então, ajudem. Vai ter o link na descrição aí. Vocês vão clicar. E é isso, tá bom? Tamo junto, é nóis. Meu servidor do Discord vai tá aí na descrição, tá? Ele agora tá mais bonitinho. Eu dei uma atualizada nele, dei uma impulsionada pra ficar mais bonito ainda, né? E se vocês quiserem tirar dúvidas, conversar, conhecer pessoas te ajudando com PC fraco, mano, vai ter meu Discord aí, tá bom? A gente... Eu vou tá voltando ao máximo no meu Discord pra eu tá ajudando todo mundo. Paralelo pra começar a instalação, né? Como eu já sempre já disse, só dá dois cliques aqui nele pra fazer a instalação. Muita gente tava me perguntando. Eu vou responder mais uma vez. Pra muita gente que tem dúvida, não entende muito, não sabe o porquê. Que porquê esse imulador tem 1GB, Frost? Mano, basicamente, esse imulador aqui, ele tá com Free Fire instalado, tá atualizado. Pra quem não sabe se é que é a versão 2.1, que é uma das versões mais famosas do HT-Zim. Dois mais de gaga modificado, tá? Já vou aceitar aqui. Escolho o local de instalação, que eu escolho mesmo no desktop, tá? Vou deixar aqui no desktop mesmo. No desktop, pronto, e dá um instalar. Que é já uma versão, tá? Que muita gente já apoia, etc. Então, é isso. Deixa eu me inscrever aqui no canal da QZ que eu já tô inscrito, né? Então, apoia ele também lá. Como eu tava dizendo, galera, é uma versão que todo mundo queria. Muita gente pediu pra voltar e ela voltou agora com o Free Fire atualizado. E a melhor opção pra você que tá tentando jogar. No seu computador, tá? Se você tá usando a outra versão, tá muito ruim. Tente desinstalar ela e instalar essa versão daqui, tá? Que vai ajudar muito no seu desempenho. E você vai tá tendo a melhor performance possível, né? Muita gente tá tendo problema. Então, essa aqui vai ser praticamente a solução de todos os seus problemas, tá bom? Então, é isso. Enfim, muita gente tava perguntando. Eu já tô, já respondi essa parte. Então, o emulador é pesado, sim, pra baixar por causa desse problema de o Free Fire estar instalado. Problema não, porque isso é muito bom. Já tá a faca e o pão, só você passar manteiga e acabou e jogar, tá ligado? É isso aí. Não sei de onde eu tirei isso, mas é isso aí. Enfim, depois que terminar a instalação, ele vai automaticamente aqui tá fechando a instalação, né? A gente não vai usar isso aqui. O que a gente vai usar é essa parte de Smart Gaga, tá? Prestem muita atenção. A gente vai dar dois cliques nela. E como sempre, galera, a gente vai vir aqui em Project Titan, vai vir em Guine e vai descer até Launcher, tá bom? Aperta com o botão direito em Launcher, bota em Enviar para a área de trabalho. Enviu para a área de trabalho? Pronto, já foi. Só dá dois cliques e o emulador já vai tá abrindo pra gente aí, tá bom? E agora vocês vão prestar atenção nessa parte, que essa parte é muito importante. É uma das partes mais importantes pra quem quer ter a melhor configuração possível e o melhor desempenho possível dentro do Smart Gaga. Sim, o Smart Gaga é o melhor emulador, mas a gente tem que saber dar aquela configurada pra tá o melhor jeito possível, tá? A gente vai vir aqui nas configurações, galera, vai descer até aqui em Advanced e a gente vai colocar aqui, ó, Constumise, tá ligado? A gente vai colocar aqui 800x600, tá? E pronto, a gente vai dar um save e reiniciar. Mas, Frosty, isso bugou, meu PC não aceitou, o emulador não abre mais, vem tablet e coloca 960x540, ou então 540x960. Quanto menor a resolução, mais desempenho você vai ter, porque vai tá comendo muito pouco da sua memória, do seu processador e etc. Com isso aqui, tá? Mas, lembre-se que tem pessoas que tem computador ruim e tem um monitor bom, grande e etc. E acontece de diminuir demais a resolução e acabar que fica travando tudo. Então, presta atenção nisso, cara. Presta atenção, vem aqui, ó, na área de nossa hora de trabalho, calma aí. Vem aqui na sua hora de trabalho, ó, nas configurações aqui, ó, configurações de exibição, tá? E vocês vão vir aqui no seu monitor e vocês estão vendo qual é a resolução do seu monitor, tá bom? Vocês veem, então meu é 1366768, pronto. Eu não vou colocar a resolução maior que isso, entendeu? E até porque isso aqui já é muito grande e vai acabar, que vai deixar lag. Então, vocês têm que prestar atenção nisso, galera. Eu já expliquei várias e várias vezes. De resto aqui, a gente precisa configurar nada, né? Que a gente pode deixar automático e etc. DirectX, sempre DirectX ligado e pronto. Agora eu vou colocar aqui e vou apertar em salvar e vou colocar em reboot, que ele vai estar reiniciando. O monitor vai estar reiniciando, galera. Já vai estar com a sua resolução que você escolher aí ou que você optou para ter menos lag, tá? Então, enfim, se acontecer esse problema aqui, pode dar um ok. A gente clica aqui para abrir os aplicativos, né? E abre o Free Fire aqui, que a gente vai estar podendo começar a jogar, tá bom? Então, é isso. Basicamente, a gente já fez todas as etapas principais para a gente estar podendo começar a jogar. Mas calma, que ainda não terminou. Ainda tem coisas a fazer, então calma. Meu jovem gafanhoto ainda não terminou. Calma. Então, galera, se você chegou até essa parte do vídeo aqui, mano. Já deixa o likezão. Apoia. Que isso ajuda demais, né? Então, já vou sempre pedir o like. Porque, além de ajudar vocês, me ajudem também. Como eu já sempre disse, eu estou aqui para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, quanto mais pessoas possíveis me ajudar também, vai ser a melhor coisa do mundo, né? Mas, enfim, já vou estar entrando na minha conta aqui, tá? Lembrando que essa versão, galera, não tem Google. Mas vai ter a versão com Google e a versão com VK e Face, que é a que eu estou usando. A versão com Face e VK, eu gosto de usar. Porque é a versão mais leve, mano. Querendo ou não, é a versão mais leve. Então, como eu estava dizendo, galera, essa é a versão mais leve. Então, por isso que eu optei por ela. Porque, assim, Google, você vai estar podendo ter um desempenho muito, mas muito, mas muito maior. É até incomparável, tá ligado? Porque a versão com que tem o Google, ela, infelizmente, buga muito no meu computador, mano. Buga muito no computador de testes. Então, eu prefiro não colocar, entendeu? Mas, enfim, galera, estamos aqui. Já entramos na conta, né? Vocês entram na conta de vocês aí. E a gente já pode estar começando a dar a nossa jogatina. Mas, calma, que pra você que ficou até essa parte do vídeo, vai ter aquela grande opção pra estar deixando o gráfico, ou o gráfico no FPS, o melhor possível, tá? A gente vai vir aqui na configuração do jogo. Prestem muita atenção. Vocês vão deixar isso aqui alto FPS se o seu processador for bom. De 2.5 GHz pra cima. Bom não, mediano, né? Aí vocês podem colocar alto FPS e começar a jogar, tá? Aí vocês vêm aqui e começam a jogar. Mas, se não for, galera, coloque aquela mesma coisa que eu já ensinei a vocês todas as vezes, tá? Antes vocês fazerem isso aqui, vocês vão colocar no suave e vai começar a configurar o emulador do jeito que vocês quiserem, tá? Vou configurar aqui do jeito que eu gosto de configurar, né? Desativar tudo isso aqui, galera. Eu não uso coleta automático, odeio, mano. Dá muito lag também. Tem vezes que dá lag e isso aqui influencia sim, tá? Rude personalizado. Eu vou corrigir uma coisa aqui nova, que essa versão aqui você pode mudar o Rude que não vai bugar, tá? Muitas versões do Smart Gaga eu não mudo o Rude pra não bugar. Mas essa aqui eu vou estar recomendando, porque muita gente perguntou se poderia fazer uma modificaçãozinha no Rude. Então, eu vou fazer uma modificação aqui pra gente... Fazer uma modificação aqui, galera. Vou fazer uma modificação rápida, uma modificação bem... Vamos dizer que é que eu vou começar a usar o Smart Gaga agora. Vou começar a jogar com o Smart Gaga agora. Eu quero deixar ele mais bonito, deixar um Rude mais... Bem mais personalizado, né? Então, pronto. Finge que eu deixei assim, o que eu vou fazer agora? Vim aqui agora nesse tecladinho aqui e vou começar a configurar do jeito que eu bem entender, do jeito que eu acho mais legal e melhor, né? Pra eu estar jogando, né? Mas enfim, Z pra baixar, C pra baixar, meu Shift pra correr que eu botei aqui, né? E pronto. Aqui é o T, que é o botão do Alok. Deixa eu só botar aqui, galera. Aqui ó, esse botão aqui. Vamos prestar atenção, porque vocês podem estar fazendo a mesma configuração aqui e tá se atrapalhando. Já sabe como é que vocês podem estar resolvendo, tá? Então, pronto. Agora eu vou vir aqui, vou estar deixando aqui normal mode, tá? Não se esqueçam. Vou deixar essa tecla ativada aqui e salvar. Lembrando que sempre a tecla de Ctrl pra você tá podendo ativar e desativar o mouse. Pra que isso serve? Pra você não bugar o emulador e você tá podendo entrar e sair do modo de Steam. Galera, o que que a gente vai fazer agora? Deixa eu vir aqui nas configurações. Vai vir aqui deixar no suave, vai vir em outros. Vai vir em enviar. Enviou. Pronto. Deu ok aqui, enviou. Volta aqui, bota no básico, bota no ultra. Alta FPS. Vem outros novamente. E bota em baixar. Botou em baixar. Pronto. A gente já pode agora começar e entrar em uma partida pra gente dar bala, beleza? Lembrando, galera, que eu não baixei pacote de jogo. Não baixei nenhum tipo de pacote de jogo pra não dar lag, tá? Pra justamente a gente não ter lag. Então, eu deixei o jogo mais limpo possível, sem nada. Então, por isso que tá todo mundo com roupa de boot assim mesmo, tá ligado? Vou pegar essa M500 aqui, né? A gente vai começar a fazer os testes. Eu vou dar um F11 aqui, galera, pra gente tá tendo a tela cheia no emulete, tá bom? Então, como eu tava dizendo, agora a gente já pode começar a dar bala. Cês tão vendo que tá bem leve, mano? Eu gosto muito dessa versão 2.1 por ela ser uma versão clara. Por ela ser uma versão bem mais leve pra computadores. Então, mano, eu vou recomendar ela sempre. Porque essa versão aqui é a melhor versão pra você tá jogando. Porque é uma versão leve. É a versão que tá compatível com todo tipo de computador. E que eu vi rodando em muitos computadores fracos, tá? Então, vale a pena. Nossa, dei dois capos pra cair aí. Cair, mano. Tamo junto, é nóis. Já deixa o likezão pra esse capinho insano nele aí. Enfim, o cara vai derrubar todo mundo, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deixa eu voltar aqui. O cara é insano. Vou voltar aqui, tropa. Só tem um. Mas já os caras ser finalizados, mano. Tô nem aí. Cê é louco? Tô doido. Mas enfim, o lobão aqui tá insano. O lobão que é uma... Tô sem fone, galera. Nossa, tô sem ver minha vida também. Deixa eu tentar finalizar esse cara aqui, mano. Cê é louco. O cara não... Olha o lobão aqui, tropa. O lobão aqui, tropa. Pega o lobão. Pega o lobão. Ah, mano. Toma aí. Tamo junto é nóis, cara. Tamo junto é nóis. Mas é isso, galera. Tô dando muito, muito bem com essa versão, tá? Por ela ser mais leve. Ser uma versão que a gente pode tá tendo mais liberdade na configuração do HUD. Na configuração de tudo, mano. Porque a gente vai tá configurando. E não dá aqueles bugs feio, chato. Que a gente... Mano, não dá, velho. A gente se estressa muito. Eu vejo muita gente aí se estressando. Ah, Frost não roda meu PC de jeito nenhum. Mano, muita gente tem até a foto de configuração. Caraca, mano. Cê é louco. É o cara, velho. O cara me deu dois capos, galera. Tá achando que tá bom aí. Tá achando que tá bonito. Dando dois capos. Pega mais um round aqui. Vamos tentar recuperar de algum jeito, mano. Esse lobo aí tá... Tá tirando, velho. Tá se achando o bravo aí. Mas deixa. A gente vai tentar dar um... Dar uma caçada nesse lobo aí. Pra ele parar de se achar. A gente pega ele, mano. Que é isso. Cê é louco, tô? Eu morrendo de sono. Eu tô aqui gravando com vocês. Né? Eu quero desculpar praticamente vocês aí. Esse dia que tava sem vídeo, tá ligado? Porque basicamente aconteceu algumas coisas aí. Eu tive que dar uma parada. Com os vídeos, tá bom? E aí, estão junto a nós. Espero que cês entendam, mano. Nossa, toma aí, lobo. Então, pra ficar quieto. Ficar esperto. Olha o outro. Olha o outro. De calcinha gelical ainda. Ah, não, mano. Só o peito nesse cara. Não é só o peito. Enfim, eu vou atrás desse lobo aqui, galera. Porque esse lobo aqui me estressou muito, véi. Não, na moral. Eu não posso morrer agora, mas... Esse lobo vai junto, véi. Na moral. Esqueci de botar a tecla de loot. Ah, tropa. Meu Deus. Vê? Duas vecto. Já vou ativar as duas vecto aqui. E já vou pra cima, mano. Jogar sinfone. A pior coisa possível. Ó o cara aqui. Vem. Vem então com tuas duas... Tuas duas é difícil. Já pensou, véi? Duas... Duas... Nem vou falar, véi. Vai que a Garena escuta e lança um bagulho desse. Isso é louco. Vai ser muito apelão. Mas não duvido não, galera. Depois que a Garena tá lançando esses bagulhos aí, eu não duvido mais nada, filho. Tem um cara em cima da casa aqui. Não vai buscar ele. Pera aí. Ele tá segurando as contas aqui, né? Do time dele. Então toma aí, mano. Três capão pra cair logo. Tamo junto. É nóis. E é isso. Eu falei, mano. Que eu ia jogar sério contra esses caras. E esse cara não ia entender nada, mano. E não entendeu nada. Ó o lobo, ó o lobo, ó o lobo tropa. Passei mesmo, filho. Pra ele ver que ele não é sete tiros de jeito nenhum, filho. O cara que ele vem pra cá pra gente se encontrar aqui. Na frente já ou botar um gelo pra ele não me dar dois capas. Ó o amigo dele aqui, ó. Já tomou dois capas. Já tomou mais um capa. Pra cair logo, meu Deus. Ó isso aqui, demora pra cair, véi. Agora o ruim que eu tô sem fone, véi. Parece que... Ó o cara aqui, véi. Vai, bota a cara, o lobo. Bota a cara, o lobo-guará. Ah, mano. Você não troca, não, filho. Você não troca o farrapinho, troca o farrapinho vivo aqui, ó. Olha lá. Mano, esse cara deve estar muito retado comigo, véi. Aí te dá umas farpadas só de brincadeira, galera. Você tem que entender isso. Ah, tem uns caras que levam muita surf. Você dá uma farpada dessas, o cara já joga parecendo que tá jogando um... Sei lá, mano. É F.A., tá ligado? Tá valendo um milhão de reais, o cara joga, viu? Os caras ficam logo em choque, tá ligado? Tô agora do CR7 pra nerdar. Vou usar o kit aqui. Ó, o CR7 dele vai acabar. Uma hora acaba. Não acabou. Não, toma aí, toma. Tá indo pra onde? Vai pra onde, cara? Vai pra onde, hein? Fala aí pra onde tu vai. Ficou, o leite ficou intacto, mano. Não dizem os contratos. Isso que o lobo quitou, mano? Isso é que o lobo quitou, mano. Mano, tu é, mano. Tu quitou, véi. Nossa, na moral, o cara quitou, vai perder o meu respeito, filho. Ó lá. Ó lá, tropa quitou, véi. O cara quitou, tropa. Ah, mano. Só porque eu fiz em último, o cara quitou. Ah, galera, perdeu a graça. Não, na moral, perdeu a graça. O cara quitou, véi. Vamos ganhar logo a partida aí, né? Enfim. Só tem mais um vivo? É o cara do CR7. Enfim, né? É, galera. O cara levou a farra pra série e a gente ganhou a partida. Mas então é isso. Tamo junto, é nóis. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então deixa o likezão aí, se inscreve no canal. Manda esse vídeo pra um amigo seu que eu tenho certeza que vai ajudar muito e ao máximo ele, tá ligado? Então é isso. Mais uma versão do emulador pra vocês. Tamo junto, é nóis. Tamo junto. E fui. Beijo do Frosty. E aí E aí E aí E aí